Biano, fala pra galera da competição. Ó. É isso aí, galera. O Biano falou tudo e mais um pouco. É do jeitinho que o Biano falou, a gente. É do jeitinho que o Biano falou. Tá, a ProTower são 12 fases, né? Sim, já tá com 12 fases. Sabe qual tá, Biano? Deixa eu falar. É que eu tinha mudado pra 50, mas não vai ser 50, vai ser 12, porque o desafio é 12. E o desafio é assim, gente. Tá aqui, Duduzinho. Oi. Né, Dudu? Você é o dono do vídeo, né? É teu? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Por que eu tô aqui falando se o vídeo é teu? Ah, é do Static? Fala aí, então, Bananinha. É Static. Eu tô de Static agora, não tô de Bananinha. Oi, fica fazendo assim, pai, pra mim. Olha aqui. Olha aí, gente. Ah, galera. Olha ali. Parece que tem uma luz lá dentro. Quê? É porque eu sou iluminado, tá? Eu e minha dupla. Ó, a partida vai começar, gente, em 3, 2, 1 e... É só pra ver que ele tá em cima, ele disse que é a dupla dele. 3, 2, 1 e... Uf! Quem vai ser a dupla? Isso mesmo. Só pode ir juntinho, né, Biana? Vai deixar a gente muito feliz. Muito feliz. Isso aí. Não, Static, não é de dupla. Não é não? Não, esse daqui é aquele desafio que a gente fez no teu canal. Ah, é verdade, né? Gente, o desafio é o seguinte. Ai, mas como que o Sr. Victor vai... Nossa, morremos, Static, que boa. Ele já tem stories, já, ele já tem, ele já tem, já. Ele tem stories? Ele tá mostrando o rosto nos stories? Não, ele nem gravou ainda. O papo? E agora, Sr. Victor, você vai ter que mostrar o rosto, cara? Não, assim. Tem que mostrar... Porque assim, gente, o desafio é assim. O pior aqui, o que for mais mal dos quatro aqui, vai ter que pagar um mico nos stories do canal. Não vou, vou já ser... Nossa, vou agora dar vida aqui, agora. E aí, dá vida aí, Sr. Victor, que você não pode ficar por último. O único que ainda não... Ai, eu caí. O último, o último. O único que ainda não mostrou o rosto aqui é o Sr. Victor, que é, Dudu. É, papai, uma pergunta. Você pode dar skip? Posso. É um prazer, dá skip. Vai, dá skip, dá skip. Pode, pode, pode. Pode dar skip, Piano. Pode não, pode não. Posso, né? Olha onde o Sr. Victor está. Vai, vê a loja, pai. Vê a loja. Dá skip, Piano, dá skip. Tá, eu não vou dar skip, só vou fechar... Ah, Piano, valeu, fechou a loja, Piano. Não, eu fui fechar a loja, gente. Começou agora? Tá. Oi, gente. Ah, não, Piano, dá skip de novo. Dá skip de novo, eu sou horrível nessa fase, meu Deus. É só você pular quando a parte grossa estiver vindo, Estágio. Isso mesmo. Ah, você passou, ué, você tá aqui. Ô, pai. Ahn. É, uma coisa, o Sr. Victor tá valendo? Porque... Claro que tá, ele vai ter que dar um jeito de pagar se ele perder. Eu sou menor, eu tenho nove aninhos. Eu tenho nove aninhos. Claro que pode. Tá, olha só, papai, eu e você estamos empatados, e o Static tá por último. Começou agora, Dudu. Ah, só vai começar desde o início? Aquele foi o vídeo do Static, aquele já era, o Static perdeu. Não, spoiler. O Static perdeu no vídeo dele. Ah, tá, então o Static já sabe, vai ter que pagar mico. Ah, eu botei a cabeça, não, gente. Vamos lá, porque eu já percebi que o Static vai dar vida aqui, né, Static? Porque senão... Tu acha que eu vou querer pagar mico duas vezes, Dudu? Dois micos, né, Static? Não vou pagar dois micos, eu vou conseguir. Ah, gente, eu tô por último. Papai, não fica por último, papai. Vocês já ouviram dizer que os últimos serão os primeiros? E os primeiros? Ah, então eu vou ser o último. Eu serei... Então se joga, senhor Victor, o que você acha? Ah, detalhe, gente, não é velocidade, não é quem chegar primeiro. Por exemplo, assim, se todos chegarem no topo, aí a gente vai fazer um desempate. Ou, tipo, se alguém chegar duas vezes no topo, ele já ganha, garantido. Se acaso os outros não chegarem também. Eu vou cair ali, hein, meu Deus, Static. Bom, Dudu, vamos que vamos. Ah, eu caí de novo. Vamos, senhor Victor. É pelo quanto sobe, gente, e não pela velocidade... Biana, eu tô em último, hein. Eu tô em último, por enquanto, morri. Ok. Me afobei, me afobei, gente, me afobei, gente. Não se afoba, papai. Não se afoba, não se afoba. Ó, eu disse no vídeo do Static que eu tava com vontade de pagar o mico, só que eu queria ganhar a batalha. Então, se o papai ficar em último, eu vou apagar o mico junto com ele. Cheguei lá na vermelha. Olha aí, hein. Tá, mas eu não vou ficar por último, Dudu. Sai fora. Ah, papai, fica por mim, papai. Não, eu não vou ficar por último, não quero. Tá bom, papai. Eu não aceito ficar por último. Uhum. Bora, senhor Victor. Tantanã. Bora, senhor Victor, nada. Fica aí, vai, se joga. Bora, senhor Victor. Está em perto de mim. O Static achou que a gente ia fazer dupla, ele e o senhor Victor contra eu e o Dudu. Mas depois a gente pode fazer uma dupla também, mas essa não. Isso mesmo. Esse é o desafio, quem perder paga mico. E na vida real. Ah, gente. Eu passei tudo, papai. Oh, Dudu, gente. Galera, eu vou ter que passar tudo, porque eu não quero passar tudo. Pai, posso ativar? Isso, ativa, cai e tenta de novo. Beleza, ativei. E se ele subir? Se ele subir de novo, aí é duas. Aí ele está na frente. Na frente, da frente, das frentes. Ó, o Dudu ativou para dificultar a vida da gente, que somos concorrentes dele. Ah, galera, esse mico que a gente está falando é assim. Vocês vão comentar no vídeo aqui qual mico vocês acham que o perdedor pode pagar. Esse mico não pode ser de palavrão, de bobeira, essas coisas assim. E não pode ser prejudicial à saúde também. Comer pimenta, comer alguma coisa assim. Comer bobeira, alguma coisa assim, tá? Tem que ser alguma coisa saudável. Um mico engraçado, só que saudável. Se for eu, vocês falam. O mico é pagar um hambúrguer para o Static. Ah, meu Deus. Aí vocês podem fazer para mim, tá, galera? Se eu for o último. Aí, o perdedor vai ter que pagar esse mico nos stories do canal. Quando você vai no nosso canal do YouTube, pelo celular, vai ter uma opção do lado direito lá, histórias. Aí, nessas histórias, é onde o perdedor vai pagar esse mico. Ele vai dizer, ó, isso aqui eu vou fazer para pagar o mico lá da aposta. Que, velho, de novo no mesmo lugar. A aposta lá no canal do Dudu. Aí ele vai fazer e vai pagar, beleza? Vai ser eu na piscina. Ai, gente, vocês vão ver o rosto do Sr. Victor, gente, sério. Ai, quase que eu caí. Gente, sério, o Sr. Victor é tão bonitinho, vocês vão gostar dele, galera. Vai ter mais uma rodada, né? Eu acho que vocês vão ver o rosto dele, hein? Eu fui até ali a Azulzinha, só que eu caí, galera. Todos os quatro que estão aqui têm canal no YouTube. Então, quem perder vai ter que pagar no seu devido canal. E eu já vou pagar um, porque a gente gravou para o meu canal do Dudu e o Biana. Já, já tem mico do Static, hein? Se liga nos stories do Static, que já tem mico dele para pagar lá. Eu vi que alguém caiu. Deixa eu ver que eu estou aí, último. Eu cheguei até ali a Azulzinha. Ah, eu não acredito que a última fase é o meu terror. Olha onde eu cheguei. Eu cheguei. Eu fiz uma vez tudo e eu fiz... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove fases, papai. Ô, louco. Aí, Sino. Dudu já está em primeiro liderança nata. E eu morri na metade da última fase. E vocês, Static? Você é o Likini, a última. Eu morri na Azulzinha. Na Azulzinha, o Sr. Victor é a última. O Likini, a vermelha. Vamos ver o Sr. Victor. O Sr. Victor vai pagar mico. O Sr. Victor vai pagar mico. O Sr. Victor vai pagar mico. Vai, paga mico. Vai, paga mico. Vai, paga mico. Vai ter mais uma partida, pai? Não, vai ter não. Não, acabou. Não tem mais partida, não. Acabou. Vai, paga mico. Vai, paga mico. Vai, paga mico. Paga mico, paga mico. Calma, calma, calma. Ele está quase chegando em mim. Não, ainda não chegou. Vai, paga mico. Não acredito que eu estava quase completando o meu terror. Quase, pouquíssimo. Ele não chega em mim. Cheguei perto, mano. Quase. Nossa. Eu quero ver qual vai ser o mico. Gente, para preservar aí, respeito que eu tenho ao Sr. Victor, para preservar... Para preservar... A sanidade dele aí, né, gente? A sanidade mental dele. Eu acho que ele mostra o rosto dele quando ele bem entender, né, galera? Então, dependendo do mico que ele tiver, ele faz no Roblox mesmo, tá, galera? Isso mesmo. Então, faz o seguinte, galera. Deem ideia de mico para ele fazer no Roblox, tá bom? Dentro do Roblox. Ou só com voz, alguma coisa assim. Porque ele vai mostrar o rosto dele quando for da vontade dele, né, gente? Pode ser, tipo, dar Robux para a gente. É, verdade. Pode ser um mico de dar Robux para a gente. Tipo, dá 100 Robux para cada. Comprar uma camisa de 100 Robux no grupo de cada. Mas, claro que tem que comprar. É, é assim, ó. Acho que tá bom já, né? Bora no Robux. Também acho. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não sei o que eu assisti no vídeo até o final. Valeu, até mais. Tchau, seus amigos. Valeu, uhul.